Móveis lindos para sua casa, cinza móveis, tudo à pronta entrega, inclusive sofás do grupo Natuz italiano 100% couro legítimo. E a variedade de poltronas que tem aqui então, olha, tem poltronas reclináveis, manual, elétrica, tem aquela poltrona que te ajuda a levantar, traz mais mobilidade. A pronta entrega, esse modelo 10x de R$ 499 e você ganha o puff. Tem poltronas fixas aqui também, esse modelo, por exemplo, em linho, a pronta entrega e pesa em madeira, 10x de R$ 155. Sofás, esse de dois lugares, couro legítimo, tem opções de cores, 10x de R$ 318. Essa outra opção, dois lugares, tem tecido para você, a pronta entrega, 10x de R$ 249. Mesas, tem uma grande variedade, olha essa que linda, mas tem mesa quadrada, tem retangular, tem redonda, vem ver de perto, é uma mais linda que a outra. Tem o sofá Chesterfield também, traga a sua medida aqui na Avenida Europa 602, telefone 38980037, é a pronta entrega, Senza Móveis.